Na tarde desta quinta-feira foi instalada a Comissão de Representação de Defesa dos Animais. O objetivo da comissão é acompanhar a implementação de políticas de proteção animal. Foram eleitos os deputados Tiago Mohamed como relator da comissão e o vice-presidente será o deputado Jorge Felipe Neto. Ao meu lado, a deputada Daniele Guerreiro, que é a presidente da comissão. Deputada, como é que vai ser o trabalho dessa comissão de representação? Que atividades devem ser desenvolvidas e como vai ser a questão do acompanhamento dessas políticas públicas? É muito importante a gente estar trabalhando com o incentivo à adoção. Eu acho importantíssimo esse trabalho. Por quê? Porque, como eu disse, nós pegamos simplesmente porque o seu filho acha bonitinho. Ah, é uma gracinha, parece um ursinho de pelúcia, eu quero ter um animalzinho. Mas, na verdade, aquele animalzinho, ele tem sentimentos, ele é um ser vivo, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de respeito. E, muitas das vezes, as pessoas não conseguem dar conta disso e esse animal acaba sofrendo. Então, é muito mais fácil jogar na rua do que ter trabalho. Por que dar trabalho? Não adianta. É um animalzinho que precisa de atenção. Então, a gente quer estar trabalhando com esses pontos e estar criando também projetos de leis que eu possa estar estendendo. Como eu falei, divulguei o meu trabalho, que é o Melhor Amigo do Homem, que acontece no município de Mesquita. Onde a gente tem, é uma iniciativa do poder público com privado, onde eu tenho um veterinário, eu acho importantíssimo a gente destacar esse trabalho aqui, esse projeto. Não por eu ser idealizadora, mas por ser um belíssimo trabalho que pega os animais de rua, são cinco animais por semana, onde eu tenho a ajuda de um veterinário que vacina, faz a castração, eles são vermifugados, tosados e a gente coloca para adoção. Hoje foi deliberado aqui, esse 0800, que é para atender, a gente atender e receber essas denúncias de maus tratos e para que a gente possa estar fiscalizando de perto e vendo de perto, acompanhando essas denúncias. E o site também que vai estar disponível, um link que vai estar disponível no site da Alerj, que vai nos favorecer e nos ajudar muito nessa luta aí. Obrigada, deputada Daniela Guerreiro. Natália Pugliese, para a TV Alerj. Natália Pugliese, para a TV Alerj.